A gente fala agora sobre terrenos baldios. Somente neste ano, gente, mais de 700 multas já foram aplicadas a proprietários de terrenos baldios sujos que não limparam seus imóveis, viu, gente? E a Prefeitura tem tentado cada vez mais coibir esta prática, esta situação de terrenos sujos aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com vários terrenos baldios sujos tomados por mato e sujeira. Por esse motivo, a Prefeitura tem aumentado as fiscalizações e a aplicação de multa para quem não limpa, como destaca a diretora do Departamento de Fiscalização, Marília Gabriela. Bem efetivo, fazendo a limpeza dos terrenos, inclusive sempre ressaltando que a responsabilidade da limpeza é do proprietário. Mas a Prefeitura está fiscalizando todos os terrenos e multando, autuando, todo o terreno que está com mato alto acima de 30 centímetros. Então, a nossa parte da fiscalização, a gente está bem ativa aqui na cidade de Três Lagoas. Diante da quantidade de terrenos sujos, a Prefeitura contratou uma empresa para fazer a limpeza dos terrenos em que o proprietário não cumpriu a notificação do município. A Prefeitura atualmente contratou uma empresa para fazer a limpeza dos terrenos. Eles disponibilizaram uma numeração de maquinário para fazer as limpezas e a gente terceirizou esse trabalho para que sejam feitas as limpezas. O pessoal está trabalhando bastante, embora a gente tenha notado um crescimento da responsabilidade dos proprietários de terrenos do ano passado para esse ano, diminuiu a quantidade, mas mesmo assim como o Três Lagoas está em expansão, é uma cidade que ainda tem muito terreno sem edificação e muitos proprietários também não são daqui, são proprietários de fora. A gente verifica que acaba deixando o terreno do mato crescer, mas a empresa está fazendo o trabalho efetivo, sim. Segundo a diretora do Departamento de Fiscalização, uma das principais dificuldades que a Prefeitura encontra é localizar os proprietários de terrenos que não moram em Três Lagoas. Sim, é uma coisa assim, até no começo do ano, quando a gente fez a notificação via edital, que a gente pediu para o pessoal atualizar o seu cadastro, porque eles fazendo a atualização cadastral, a gente sabe exatamente com quem falar antes de chegar a notificação, quer dizer, na verdade, notifica primeiro para depois autuar. Então, nós avisamos, estamos fiscalizando a cidade de Três Lagoas. Se você tem o seu terreno, limpe o seu terreno para depois de um prazo corrido a gente não for lá e não autuar. E como tem muito proprietário aqui, que a maioria mora no estado de São Paulo ou fora até, até em outros estados, a gente acaba tendo esse impasse de que o proprietário fique ciente de que está sendo notificado e depois até na questão deles entrarem com o recurso e informam Ah, mas eu não fui notificado. Então, a gente notifica via edital, até para que não corra esse risco. Mas a maioria é pessoal de fora, sim. Marília explica como funciona o processo de notificação do proprietário. Nós informamos, notificamos o proprietário de que o terreno dele precisa ser limpo. Ele não limpou, decorreu o prazo, a prefeitura vem e autua o proprietário. Chegou um caso extremo, a gente sempre prioriza, na verdade, casos próximo ao hospital, próximo à escola, para não ter esse risco de ficar proliferação de animal, qualquer motivo de pessoa se esconder para utilizar entorpecente ou acabar cometendo um crime ali. Então, a gente prioriza essas situações. Terrenos particulares, que a gente observa que o mato está altíssimo, que está trazendo muito risco para a população em volta do local. A gente vai acionar a empresa terceirizada, a empresa terceirizada vai fazer a limpeza, a gente vai autuar novamente e emitir essa autuação e encaminhar para o proprietário para que ele pague. Então, a responsabilidade acaba sendo dele duas vezes. Primeiro de receber a autuação e depois de receber a taxa de limpeza. A diretora de fiscalização ressalta que é muito mais barato o proprietário manter o terreno limpo do que arcar com as despesas de multa e da limpeza do imóvel por parte da prefeitura. É muito mais viável para o proprietário ele fazer a limpeza do seu terreno, porque, sei lá, de repente ele vai gastar 200, 300 reais numa roçada de terreno e nós vamos fazer um cálculo em cima do valor venal. Então, de repente, o terreno dele é um valor venal alto, vai fazer o cálculo em cima daquilo ali, para ele vai ficar exorbitante o valor da multa. Então, compensa muito mais para ele se programar durante o ano, fazer a limpeza dele, contratar uma pessoa também, né, para gerar um lucro para a pessoa, gerar trabalho, do que a prefeitura praticamente chegar a disponibilizar o trator, combustível, diesel, toda a questão da logística para poder fazer a limpeza do terreno particular. Diante da quantidade de terrenos baldios sujos em Três Lagoas, inclusive alguns que servem para depósito de lixo, é que a prefeitura encaminhou para a Câmara um projeto de lei que prevê aumentar o valor da multa para quem não mantém o seu terreno limpo. A importância deste projeto hoje do Legislativo, principalmente, em primeiro lugar, é sempre conscientizar o proprietário que ele tem que fazer a limpeza do terreno. Infelizmente, a gente vê que só acaba tendo uma devolutiva quando mexe no bolso. Então, assim, a gente vai sair de um valor para ficar um valor até mais alto. Então, que a população se conscientize, tem essa alteração de lei, a alteração de lei vai acabar pesando mais no bolso do proprietário, mas não espere chegar no seu bolso para poder tomar uma atitude. Se programe antes, né, faça toda a sua programação, limpe o seu terreno para que depois não aconteça da pessoa ter que desembolsar ainda mais. Além do IPTU e todas as taxas devidas que a pessoa paga durante o ano, por conta do seu imóvel, do seu terreno, acaba ainda tendo que pagar uma multa por conta da limpeza de terreno. Questionada se a Prefeitura dispõe de fiscais o suficiente para fazer o trabalho de fiscalização dos terrenos baldios, a diretora responde. Nossos fiscais estão bem ativos. A gente tem uma demanda muito grande, tanto da população quanto da Câmara de Vereadores, quanto até das próprias pessoas que nós temos próximos, porque tem a questão de dengue também, como eu disse, proliferação de animais, essas questões, o pessoal procura bastante a gente. Mas os fiscais estão bem ativos. A nossa demanda, a nossa equipe de fiscais está boa, está uma equipe boa aqui do departamento e o pessoal está procurando atender toda a cidade de Três Lagoas.